Quem é Bubble Man? Vamos lá conhecer mais um Robot Master de Mega Man 2. Bubble Man foi criado pelo Dr. Will para ser o primeiro Robot Master de combate debaixo d'água, mas infelizmente o Will não fez um bom trabalho já que ele não consegue se mover fora d'água. A fanbase de Mega Man até brinca com esse fato nos Mega Man Makers, porque tem fases onde o Bubble Man é colocado em arenas sem água e ele senta e chora, virando um alvo fácil. Inclusive ele não é capaz de andar, apenas pular quando se movimenta, uma forma bem estranha de nadar. O Will até consertou isso no futuro como vemos em outros jogos, mas na época o melhor que ele fez foi rir mesmo quando percebeu o problema que ele criou. Ainda assim o Bubble Man é um especialista de combate aquático e é auxiliado da sua Buster, que dispara pequenos tiros de energia, além de seu golpe principal que é o Bubble Lead, um ataque de projéteis de bolha bem resistentes. O Bubble Man gosta de relaxar em fontes termais e não gosta de óleo, além de ser conhecido por ter um grande coração, de maneira figurada acredito eu né, porque é um robô, e também por ser um cara bem econômico quando se trata de gastar seu dinheiro. E eu também fico confuso por que diabos um robô precisa de grana, mas é isso aí.